As ações de sustentabilidade da Prefeitura de Uberlândia transformam a cidade, a vida das pessoas e o meio ambiente. Sempre ao lado do produtor, a Prefeitura inovou ao liderar os estudos e desenvolvimento comercial do pó de basalto, como alternativa para a agricultura nacional. E ao lançar o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil, contribuiu para o fortalecimento de uma agricultura sustentável, beneficiando a economia e o meio ambiente. Nossa cidade está mais moderna, com a substituição de lâmpadas por LED. Além de segurança, com ruas mais claras, trouxe economia de energia de 40%, que chegará a 50% até o final do projeto, e redução de cerca de 2 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano. A redução da emissão de gases do efeito estufa é equivalente ao plantio de 22.741 árvores e a economia de 43,32 milhões de quilowatts de energia, que daria para abastecer cerca de 382 escolas por mês. O DEMAI é uma agência de sustentabilidade que cuida da água, das pessoas e do meio ambiente. O programa Buriti atua na preservação e recuperação das nascentes, sem custos para o produtor. Como o Buriti Cidade, que recupera, protege e preserva os córregos na área urbana de Uberlândia. O programa Escola Água Cidadã leva a educação ambiental às crianças da nossa cidade, orientando sobre o uso consciente da água. Esse exemplo de cuidado se estende aos parques e zoológicos, onde se desenvolvem programas de educação ambiental e preservação da vida animal. A novidade este ano foi o lançamento do programa de educação ambiental para toda a rede municipal de ensino, conscientizando e informando crianças, jovens e adultos sobre como preservar o meio ambiente. Uberlândia está cada dia mais arborizada. Mais de 60 mil mudas foram doadas pelo Horto Municipal em 2021. Entre espécies nativas e frutíferas, foram 35.153 destinadas ao plantio na área rural e 25.083 para o perímetro urbano. E não para por aí. Mais uma vez, a Prefeitura de Uberlândia inovou com o descarte correto de resíduos da construção civil em 13 ecopontos da cidade e reaproveitamento desse material, melhorando as condições das vias não pavimentadas. E olha o orgulho! Há mais de 10 anos consecutivos, Uberlândia ocupa o primeiro lugar em Minas no ranking de saneamento básico. Sempre em busca de excelência nos serviços, lançou um pacote de investimentos de mais de 110 milhões de reais em saneamento básico. Quer mais inovação? A Prefeitura de Uberlândia inaugurou a usina fotovoltaica do Parque do Sabiá, com 628 placas que fornecem energia a todo o complexo esportivo. Um dos primeiros do Brasil totalmente abastecido com energia solar. E o serviço de coleta seletiva foi ampliado para mais 17 bairros, alcançando 85% de cobertura da coleta seletiva em Uberlândia. Tudo isso é ser sustentável, beneficiando a cidade, as pessoas e o meio ambiente.